No local do acidente, ainda é possível ver as marcas de sangue, restos da roupa de uma das vítimas e de uma das motocicletas. O choque entre duas motocicletas ocorreu na tarde desta quinta-feira, no cruzamento da Rua Santa Luzia com a Rua Bandeirantes, no bairro Castelo Branco, ao lado do Cemitério dos Remédios. Um jovem de 16 anos de idade pilotava uma motocicleta bis e retornava de um reforço escolar no centro da cidade, quando colidiu com outra motocicleta, uma fã, que era pilotada pelo vigilante do Centro de Convivência de Idosos do bairro Trezidela, Marcos Aurélio da Silva Souza, de 43 anos, que levava na garupa Maria Iris, do mesmo CCI. Marcos Aurélio é natural de Imperatriz e reside no bairro Galeana. Ele ainda foi levado para a unidade de pronto atendimento de Caxias, mas veio a óbito. O corpo de Marcos Aurélio foi levado pela perícia da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal, no Hospital Macro Regional. A polícia segue investigando as causas do acidente. A PM está confeccionando um boletim, um boletim informativo, que foi constado que foi no cruzamento, foram duas motocicletas colidiram frontalmente. Um rapaz, ao chegar na UPA, entrou em óbito, que é o Marcos, e o outro rapaz, o estado dele, inspira cuidado. A supervisora do CCI e o adolescente também foram encaminhados à unidade de pronto atendimento de Caxias, onde passaram por atendimento médico. Após avaliação, ela foi liberada. O adolescente não sofreu ferimentos externos, mas ficou sob observação médica por conta da intensidade da batida. As causas do acidente ainda vão ser investigadas, mas a rua onde ocorreu o acidente está sinalizada e só é permitida a circulação de veículos em apenas um sentido. Mas é comum observar pessoas trafegando pela rua em sentido duplo.